Ah, quanto querer, me lave meu coração Ah, me faz sofrer, mas me mata, e se não mata, fere You are not, oh my heart, e se não mata, fere, vá, 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 vá Vai, sem me dizer, na casa da paixão Sou, não me quer, nas uma praga, me afalca a pele Descer no ar, pra iluminar as trevas, por causa da paixão Eu quis tu lutar, com tão poder do amor Caio dos pés, tô vencendo, mas eu sei o sal do sal Vai ser o teu pé, vamos feliz Dizem que amor atrai 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 E vem com a flor atrás 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 E vem com a flor atrás